É pessoal, mais um ano acabou, eu queria do fundo do meu coração agradecer a todos vocês que me acompanharam durante essa trajetória desse ano, atores que confiaram as suas vidas, os meus cuidados, o cuidado da minha equipe, confiaram na possibilidade de uma transformação real na vida de vocês e me fizeram transformar tantas vidas em 2023. Espero ter a oportunidade de transformar cada vez mais vidas em 2024, muito obrigado a todos os meus parceiros, eu não vou acabar tendo uma injustiça aqui de não comentar algum dos nomes, mas eu agradeço a todos os parceiros que fizeram parte da minha vida, da minha equipe, nesse ano de 2023. Eu queria terminar o ano dizendo essa frase que eu tenho dito com frequência ultimamente, que a coragem é ir atrás dos seus sonhos mesmo quando todos dizem que é impossível, então acredite no seu sonho, faça com que ele seja possível, transforme sua vida. O seu futuro depende só das suas ações, então dê o primeiro passo para a transformação da sua vida. Deus abençoe a todos vocês e que venha 2024. Deus abençoe a todos vocês.